Bem-vindas e bem-vindos, cabeleireiros e pessoas normais também, ao episódio número 9 do podcast Cabeleireiro Chique. Hoje, um spoiler já do que vai acontecer aqui, né? Hoje eu tenho um convidado, eu acho que cada vez mais chique o nosso podcast Cabeleireiro Chique, eu já tô vindo de terno, que eu falei no último, daqui a pouco tô de gravata, a gente vai cada vez aqui deixando, como que eu posso dizer, mais sofisticado, convidado de hoje, de altíssimo nível. Eu acho que quando eu der os primeiros spoilers já vão descobrir, não vou nem falar o número de revistas, capa de revista que já assinou, tem best-seller lançado, já construiu uma grande marca, não só do nome, mas aí tem marca pra cliente final. Enfim, eu vou contar pra vocês como escolhi o nome do episódio. De acordo, eu vou contar a jornada do Cabeleireiro Chique, o Cabeleireiro Chique, que provavelmente, na grande parte, saiu do mesmo lugar. E a gente é capaz de chegar onde a gente nem imagina, e o convidado de hoje vai contar isso muito bem antes de você descobrir o convidado. Não esquece de curtir aí a página, segue, acompanha, dá o joinha, dá o sininho aí pra você receber todas as notificações de episódios novos. E curte, se você estiver ouvindo pelo Spotify também, no final vai lá na página principal e avalia da sua avaliação, pra gente continuar trazendo conteúdo de valor e gratuito pra você. Muito bem-vindo, Marco Antônio, de viagem. Muito obrigado. Nossa, que apresentação, né? Fico muito feliz. Gostei do seu convite e vamos embora. Eu trago... Eu tô muito feliz com esse projeto aqui do Cabeleireiro Chique. A gente tá no episódio número 9. Eu costumo falar aqui, né? Acho que, no geral, o cabeleireiro, ele vem do mesmo lugar, salva exceções, né? Vê se você concorda com isso, né? Quando você sai do terceiro colegial lá, o amiguinho vai falar assim, ah, eu vou fazer... Uma pessoa que é pelo menos de classe média ali, ah, eu vou fazer direito, ah, eu vou fazer arquitetura, ah, eu vou fazer engenharia. Ninguém fala assim, eu vou fazer cabeleireiro, vou ser cabeleireiro, né? Não é visto como uma profissão de altíssimo nível, apesar de que tempos em tempos isso vem mudando, né? Mas numa regra geral, vamos dizer, não se escolhe assim. Se você é de uma classe média pra se tornar cabeleireiro, geralmente você veio de uma família já de cabeleireiro, né? Ninguém sai. Sai a maioria de uma classe social, vamos dizer, de mais necessidade. Concorda? Faz sentido ou não tanto? Concordo plenamente comigo, não poderia ser diferente, né? Eu vim de origem muito humilde e eu olhava, né? Falava, meu Deus do céu, existe um outro mundo que eu vejo nas novelas e eu quero isso pra mim, né? Eu quero um futuro melhor. E eu fui ser bom. Eu comecei trabalhando numa transportadora, um emprego bem simples, de conferente. Depois eu montei duas bomboneras na periferia, nada chique não. Que pesava salgadinhos a granel, aí veio o plano cruzado, eu quebrei como todo mundo. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou ser cabeleireiro... Um plano cruzado? Que ano era esse? Ah, faz muito tempo. Olha, eu comecei em 87, eu fiz o meu curso. Foi o ano que eu nasci. O ano que você nasceu. E em 88 eu já comecei a deslanchar um pouquinho. Então eu fui ser cabeleireiro porque meus amigos cabeleireiros tinham grana e eu queria dar uma vida melhor pros meus pais. Você era de Pirituba? De Pirituba. Esses seus amigos cabeleireiros, você conhecia eles da onde? Ah, conhecia da balada. Cortava o cabelo da minha irmã como modelo, porque era um caro. Eu trabalhava no Jacques Janine de Eldorado, ele era um cabeleireiro famoso, já não tá entre nós, né? E aí, duas coisas. Eu fui fazer... O que que tem que fazer pra ser um cabeleireiro? Ah, você tem que ir ao Senac, que é o melhor curso. E eu, eu tive dois awakening, né? Dois despertar na minha vida. Um dia eu achei uma revista da Seixino Iê no balcão da Bombonieria. Eu lembro dessa revista. Não era aquela ascendedor que falava do poder de se inscrever, teus sonhos, do pensamento positivo. Eu falei, é isso, eu sou assim. E eu tinha o hábito de escrever os meus sonhos mais profundos e não mostrar pra ninguém essa carta, por exemplo, né? Era uma coisa minha. E estudava em colégio de freira, daí a minha fé de ser tão católico, né? E o segundo despertar, eu trabalhava numa zona cerealista, conferente de mercadoria, que vinha no caminhão, conferia, há tantas caixas de mouro de tomate. E você era adolescente ou já era adulto? Já era adolescente pra adulto. E aí, um dia passando numa banca, eu vi uma capa da Nova de verão. Era uma modelo muito famosa, cabelão, olho preto, sexy. E eu falei, eu quero ser desse mundo. E aí, essa capa de revista, esse sonho começou a permear os meus sonhos, dia e noite. Quebrei na Bombonier, né? Já tava em outro emprego. No Senac... Você escreveu isso nessa época, não? Escrevi o que eu queria, o que eu sonhava. Né? E aí, cara... Quando eu fui no Senac, você acredita que o Biagio foi reprovado por um fator? Tinha que ter prova escrita, passei. Que eu sempre fui aquele melhor da classe, mas da turma do fundão falador. Então, eu via muito assim. Ah, vai atrás do Marcão, depois ele tira 10, você tira 2. Porque eu tinha facilidade pra decorar. E era muito falador, tomava esporra, a turma da bagunça do final. Mas, no segundo a prova, você tinha que ter harmonia com o grupo. Zezinho, por que você quer ser cabeleireiro? Ah, eu tenho um sobradinho em Itaquera, quero fazer um salão na garagem. Biagio, por que você quer ser cabeleireiro? Eu quero ser famoso, fazer capa da nova, eu quero viver em Nova York. Quando eu passar os fotógrafos, gritar meu nome, sentar na primeira fila dos desfiles. Bomba! Reprovado! No fundo, eu já era um menino cheio de sonhos. Bom, aí seis meses depois eu vou... Eu fui reprovado também, lá nos meus 19 anos eu fiz um curso na Vela, que era na época. É o Expert Team, ele existe até hoje esse programa. Eu fui reprovado dois anos seguidos, nunca consegui entrar. E aí depois, por conta, fui indo. Mas o meu eu fui reprovado porque eu era o do fundão, eu era muito bagunceiro. E eu não prestava atenção nas coisas. Tinha que... Tinha a prova que você tinha que destrinchar moléculas do shampoo. Era uma coisa profunda, técnica. E eu, sei lá, eu sou um pouco mais... Eu sou muito técnico, mas arte também. E técnico assim, na mão de obra, né? Não aquela coisa de ler, tinha que desmembrar moléculas partidas, partículas do shampoo e fazer conta de cálculo de física, química. E você nunca vai usar na vida, né? Era muito complexo, reprovei dois anos. Que você não... E outra coisa que eu queria... Só que você tava falando, eu tava pensando aqui, né? Essa coisa de escrever, né? O sonho ali. A fala, assim, às vezes parece bobeira de coach, né? Parece piada, parece... Uma coisa banal de coach, né? E... Cara, e funciona muito isso. Porque a hora que você escreve, você pensa, você pensa todo dia. Você meio que cria uma obsessão em cima de uma coisa. Que nem você disse, você se via em Nova York, na coisa... Provavelmente deve ter virado uma coisa obsessiva que você ia fazer a qualquer custo, não é isso? Eu conversando com as pessoas hoje em dia, né? Eles confundem. Eu sempre pergunto, qual o teu sonho? E qual é o teu propósito? Começa a tossir e não sabe. Quer dizer, vive aquela vida que naquela inércia tem um trabalho, entre aspas, medíocre pra pagar a conta. E é diferente, por exemplo, durante muitos anos da minha vida eu tinha sonhos materiais. Vou morar numa casa, com piscina, vou dar uma vida boa pra minha família inteira, vou ter um salão. Depois, hoje em dia eu tenho propósitos, né? E é diferente. E quando você passa pro papel, automaticamente a sua cabeça já começa dirigindo naquela direção. Eu vou me matar, eu vou trabalhar durante tantos anos e eu vou conseguir comprar aquele apartamento, eu vou conseguir montar um salão. Primeiro o salão vai ser pequeno, segundo já vai ser com o dobro de cadeiras. Se não, você fica que nem isso... A vida te leva pra onde ela quer, né? Te leva pra onde quiser. E você não pode mostrar esse papel pra ninguém, porque infelizmente energia é tudo. Já dizia o físico Nikola Tesla, né? No mundo tudo é energia e informação. Queira ou não, até uma pessoa, um relacionamento, né? Eu vivi essa experiência. A pessoa pode te barrar, que ela pode falar, gosta de você. E se ele for bem sucedido, se ele estourar, ele vai me dar um pé na bunda. Então acontece da pessoa criar amarras invisíveis. Aí você termina um relacionamento e você estoura. Ou você, por exemplo, deseja tanto, deseja tanto e pede pro universo e a coisa não vem. Aí você começa a fazer um curso de meditação, vem tudo de uma tacada só que você viviu. Eu vi um filme do Adam Sandler esses dias, ele fala, né? Ele tem um negócio de basquete lá. Aí ele fala que obsessão vence qualquer talento. Porque às vezes a pessoa pode ser muito boa, mas se ela não faz aquilo repetidamente, obcecada por aquilo, não pega tanto destaque. Às vezes essa pessoa que ela é obcecada, às vezes ela nem é a melhor naquilo que ela faz. Mas ela faz aquilo com tanto desejo, com tanta vontade, que ela se torna a maior. Ela pode não ser às vezes a melhor tecnicamente, mas ela é a que vai ter mais relevância, a que vai faturar mais, a que vai alcançar mais, não é? E aí, por exemplo, exatotal. Aí, por exemplo, ninguém pode ser bom em tudo, né? Quando eu comecei a fazer a capa da Nova, então eu fui aprender a fazer a capa com o Francisco Escavulo, que era o fotógrafo, imagina, de bonito, não, de rico, dinheiro contadinho. A cosmopolita conseguiu eu fazer um estágio lá e é onde eu aprendi a fazer o cabelão da capa da Nova, o repicado com o cabeleireiro da cosmopolita, né? E eu sempre botar um ventinho na foto, um banquinho de secador. Todo mundo usava secador muito grande, o cabelo voava demais, ficava buraco. Aí eu vou para Nova York, aprendo uma simples bobagem que é fazer o ventinho com o secador baixo, né? Parece pouca coisa. Ou a mulher não vem, a mulher é tímida, você bota um ventinho, ela cresce, ela vem na foto. E aí, eu falo, não, eu amo cabelão, eu quero ser o repicado mais famoso do planeta. E isso é o quê? Se você perguntar para mim, ah, mas você já nasceu com dom a mais, você já nasceu... Não existe Einstein da tesoura. Eu não conheço, é repetição. Vai, faz de novo, que aprendeu, vai, faz de novo, vai, faz de novo. Aí chega uma hora, você é um expert. Fica natural, né? Quando você é um expert, o boca a boca ainda é a maior propaganda. É que nem, ah, nariz, o melhor cirurgião, você já sabe quem é. Ah, para secar, é fulano, para ficar musculoso. E aí, ah, cabelo... Aí você vira uma marca, né? Você vira uma marca. Ô, Marcos, voltando um pouquinho lá, você falou que você, a hora que você tinha seus amigos, você queria virar cabeleireiro, porque você viu que eles ganhavam muito dinheiro, não sei o quê. Eu acho que isso, querendo ou não, ajuda, né? Você ter o acesso às pessoas, porque assim, o meu é diferente. É bom conversar com as pessoas que você vê cada um numa realidade, né? Chega no lugar. Eu demorei muito para... Demorei muito assim, né? Cada um no seu tempo, né? Relativamente. Eu fui, com 30 anos, vamos dizer, eu comecei a faturar alto. Mesmo que eu corto o cabelo, sou cabeleireiro assistente, enfim, desde os 16. Com 30 anos, eu entrei só para o mercado do luxo e comecei a faturar muito mais. Porque eu não sabia. Eu falo que lá na época que eu trabalhava na Zona Norte, eu via o Rodrigo Sintra, assim, esses cabeleireiros na televisão, na coisa. Eu ficava imaginando, nossa, esses cabeleireiros devem ganhar uns 10 mil reais. Mas eu imaginava, tipo assim, que isso era um absurdo. Não fazia ideia, que nem você teve a sorte de conhecer pessoas que estavam muito altas. Isso te trouxe mais rápido, né? Acho que um dos benefícios de quando a gente cresce, você falou alguma coisa de palestrar socialmente, né? Tipo assim, voluntariamente, de graça e tal. Chegando uma hora que a gente consegue ajudar outras pessoas. Eu hoje, né? Eu coloco esse cabeleireiro chique. Eu não tenho patrocinador nem nada. Isso tem um custo muito alto. Mas eu tenho o maior prazer de fazer isso e dividir com essas pessoas. Porque como eu lá, eu não sabia que um cabeleireiro podia chegar nesse patamar, faturar tudo isso, ter essas... Porque eu não tinha essa informação. E aí eu faço isso pra levar essa informação de graça pra quem não tem acesso. Impactar vidas, né? Pra quem tá desanimado nesse momento que foi, por exemplo, vindo de uma pandemia, os salões pequenos, o que fechou de salão e a pessoa não desistir, né? Por exemplo, eu, com todo o glamour, com o meu salão daquele tamanho, eu coloquei milhões que eu ganhei da Avon durante anos ali dentro pra ficar de porta aberta e não demitir ninguém. Indo contrário do que falavam os coaches, os economistas. demite todo mundo, depois você considera, né, de pegar eles novamente. Não. Estão comigo há um tempão, são treinados, agora que estão bons, eu contei com eles. E uma coisa muito importante que eu quero te falar, chegou uma hora que eu era tão famoso, tão famoso, um cabeleireiro milionário, tá? Com todos os sonhos possíveis que eu sonhei na vida, eu consegui. E comecei a ter depressão. Acordar e não ter motivo de trabalhar. Por quê? Quando você fica muito poderoso, entre aspas, você se torna isolado dentro do teu próprio business. Já chega atrasado, já é 20 clientes te esperando e elas só querem você e você. Se não for você, eu não quero mais ninguém. E você vai ver o tempo passando, os anos passando. Quando eu percebi e comecei a dividir isso com quem estava ao meu redor, como? Você olha o Instagram de todos os donos do salão, dos caras, bam, bam, bam. Eles postam eles, 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 eles. Ou a equipe na bolinha, lá no Stories. Quando eu comecei a dividir, sabe? O gênio do Chanel, o gênio do cabelo. Aí vinha os caras, você é louco, cara. Você bomba eles amanhã. O outro vem, leva eles embora. Tudo bem, faz parte do business. Mas eu tenho certeza que eu vou ser um capítulo no livro da história dele. Quando eu comecei a dividir... Eu lembro até hoje lá, o nome de Ura Horrores na revista Nova, né? É, era uma dupla que a gente fez, né? Porque eu comecei pra Nova York, mas não imagina com grana, não. Com a grana curtinha. E eu olhava lá no... Você começou a se destacar antes em salão ou na moda? Não, na moda. Fazia tudo. Trabalhava em algum salão? Não. Ou você ficava só? Eu era freelance e às vezes, cara, por isso que a gente não pode ter preconceito. Deus fala conosco através de quem você menos imagina, né? Mas você começou em salão? Não. Ou começou na moda? Na moda. De 10 capas eu fazia 10, fazia desfile. E comerciais. Quando eu digo comercial, é esse de 30, 60 segundos. Que é o que a gente vê na TV, no intervalo da novela, dos programas, né? Só que eu fazia muito comercial, que é o que dava grana. E eu era infeliz. Eu detestava aquilo. Eu comia muito, porque horas e horas você fica comendo bis. Eu era gordinho, porque demora 24 horas pra fazer um comercial de 60 segundos. No dia seguinte era outro, era outro produto. No dia era de domingo a domingo. E eu queria mesmo ela fazer revistas. E um dia, eu já era o cabeleireiro das revistas, ouve a história como é que é. Eu comecei fazendo foto medíocres, pequenininha, que ninguém queria fazer. Na época tinha o Marco e o Marcelo, eu queria ser eles, era o mais famoso, fazia a capa da nova. O Mauro Freire era famosíssimo. Mas eu queria ser o Marco e o Marcelo Beauty, né? Que tinha o salão na Alameda Campinas, a Rede Globo era lá. As capas eram feitas todas por eles. E aí eu comecei fazendo foto medíocre, de ilustração de horóscopo, abertura de sexo, que não dá pra pôr no book, é modelo de lingerie. Falei, mas não tem problema. A sorte é um rinoceronte. Com uma hora ela vai chegar pra mim. E quando ela chegar, eu vou agarrar de frente pelo, sabe, o chifre do rinoceronte? Dito e feito, eu tô lá dentro. Um dia eu tava fazendo uma foto, uma fotinho meia boca. A produtora, Marco Antônio, você pode pentear minha diretora? São 12, uma foto por 12 roupas diferentes, mas o cabelo não muda. Cara, eu fui no banheiro. Eu ajoelhei, eu dobrei o joelho, sempre tive muita fé. Eu falei, Deus, essa mulher tem que ficar encantada comigo. Use as minhas mãos pra encantar ela. Quando eu tô com todas elas, tem aquela empáfia, toda diretora é assim, né? Igual a Diabo Veste Prada. Tô fazendo o cabelo dela, ela falou, Nossa, menino, gostei de você, você tem mão chique e dentes bonitos. Eu me senti um cavalo de raça, né? Aí ela virou e falou, eu tô querendo mudar tudo na capa da nova. Segunda-feira eu tenho capa, você pode fazer? Eu, epá, era tudo que eu sonhei na vida, mas eu não era bobo não, nunca fui. Virei e falei assim, preciso ver minha agenda. Já te falo já, que agenda? Não tinha agenda, nem de papel, nem de caderno. Saí lá fora, tinha um cafezinho, era o estúdio, abriu, né? Voltei, ai, olha que interessante, segunda-feira eu tenho livre, posso fazer sim. Aí eu caí na cagada, que eu ensino pra vocês que estão aí em casa. Segredos espirituais e cabalístico. Vai montar uma empresa, um salão? Não conte. Conhece uma mulher bacana, um cara bacana? Tá apaixonado? Engravidou, não conte. E gravidou, não conte. Antes de 90 dias. Depois de 91, você pode contar. Isso é uma coisa que eu nunca aprendi e eu vou falar é algo que deve fazer muito diferença, porque sempre eu me atrapalho com isso. Eu saio falando pra todo mundo, saio falando pra todo mundo. E às vezes a pessoa, involuntariamente, sai uma energia que não é positiva, né? Às vezes não é que a pessoa quer o teu mal, mas dá uma invejinha ali, alguma coisa. É, mas nós somos humanos, cara. E aí, por exemplo, né? Aí que eu tava falando, bom, saí contando pra todo mundo. Era uma top que tava arrasando em Nova York, que fiz a capa da nova, arrasei. Quando sai a capa, no dia que sai a capa, adivinha o que aconteceu? A modelo morre de overdose. Foi um escândalo e aí eu nem podia mostrar a capa, porque, gente, isso é pé frio, hein? Tua primeira capa, a modelo morre, muito triste a história. Mas aí eu falei, tô lá dentro. Passou seis meses, nada delas me chamarem. Sete meses depois, Marcantorio tem dois capão amanhã. De manhã a luma, à tarde a Luísa Brunet. Quer fazer? Elas eram famosíssimas. Aí eu já tinha aprendido com a vida. Que ano é? Você lembra, não? 89. E aí, cara, tanto é que foi finalzinho de 89 que a primeira capa saiu em janeiro de 90. Foi até que ano isso, da revista Nova? Eu fiz a capa por 30 anos sem furar uma. Absolutamente não. Eu lembro, porque era muito comum, né, nos salões, as revistas. Eu lembro até eu novinho, quando eu era adolescente, né, não era tão acessível as coisas, assim, não tinha essa coisa de internet, né, não tinha nada, era na revista. Era caro a revista. Era, você tinha que ir lá procurar cabelo, não sei o quê, não sei o quê lá. E quando você era novinho, né, não tinha nem acesso à pornografia. Eu lembro que a Nova tinha aquelas páginas coladinhas, assim, que eu adorava, ficava no salão escondidinho. É, especial de sexo lacrado. Sexo lacrado, exatamente. Nossa, eu vou gravar aqui. Nossa, que errou. 550 poses. Não tem nada a ver com pornografia, tá, mas eu falei, porque era difícil o acesso, era o mais próximo que a gente chegava. Eu até ri, eu falava, era chamada de capa, né. E outra coisa, era uma marca registrada, isso você leva anos, sabe, Deodato. Por exemplo, se eu olhava um cabelo meu, não precisava nem ler o logo Nova. Ah, esse cabelo é do Marco Antônio. Queria uma decoração do SIG Bergamim. Isso é um branding, é uma, é, você olha uma foto, né, aquela mistura de tecido, de cores. Será que você teria, como que eu posso dizer, uma dica, assim, porque realmente isso que você falou, né, é, ai, tem o médico do nariz, tem o não sei o quê, o Marco Antônio do repicado. E era aquele repicado que tinha aquela escova, que era o sonho de todo mundo, as pessoas queriam aprender a fazer a escova, que às vezes não era nem a escova, é porque não tinha aquele corte, não ia ter aquele caimento, né, se não tivesse aquelas camadas. E era reconhecido de, de, de se olhar. E eu, eu falo muito para os meus alunos que hoje, graças a Deus, assim, eu tenho também um cabelo que as pessoas reconhecem, sabe, que foi eu. Eu acho que você é um dos mais geniais da nova geração. Obrigado. Um dos três melhores. Verdadeiramente. Não tem porque eu te bajular. É mesmo, né. E uma coisa, gente, porque tem gente... Muito importante ter essa, né, essa característica, essa assinatura. Isso te faz vender como um diferencial. Como se constrói isso? E eles sabem ensinar que tem gente que é bom na técnica, mas não tem o dom da palavra. Não tem o dom de passar. Ele é muito bom, né. Igual nosso amigo, o Bertolucci, também é muito bom no palco, né, para ensinar. E olha, isso é outro segredo espiritual, nós não podemos reter informação. O que o universo nos deu e que a gente adquiriu tem que passar para outro. O universo é abundante, tem para todos, tem para todo mundo, sabe, tem muito cabelo, tem muito dinheiro. Veio a pandemia, o dinheiro não se jogou no mar e está lá no fundo do mar, no tesouro. Não, está aí. O mundo é ávido por gente criativa, né. Que nem eu acho, né, da nova geração aí, quem marcou o Ancotran com esse cabelo reto, né. O Anlente e essa maneira ousada de fazer o Babyliss marcou também os últimos anos. É uma conquista dele, né, até que surge outra coisa. Se você perguntar para mim o que mudou o repicado de quando eu comecei e o de hoje, nada. Coloração é muito parecida, o que mudou é produto e forma de finalizar. É Babyliss largo, é Babyliss torcida, é Babyliss da horizontal, é triondas, é ponta espetada, é ponta trabalhada. Que o repicado, você pode pegar o famoso repicado mais pedido do mundo, que é o da Gisele ou da Jennifer Aniston até hoje, né. O que que tem diferente de 30 anos atrás? Nada. O jeito de finalizar. Dry shampoo, spray de praia, né. Bob de velcro, Babyliss intercalado, um grosso fino. Então, quer dizer, tudo... E você tinha, né, essa questão do corte, mas você tinha também um negócio da cor, que por mais que não era você que fazia a mão de obra, ele vinha na sua assinatura ali, né, que você tinha aquele negócio de colocar aquelas cores que era a da Adriane Galisteu, que era muito pedida, eles traziam muito lá, elas falavam, ah, eu quero essa mistura de cores. Você colocava uma coisa meio, você falava uns nomes de... Isso. Eu criava e vejo até hoje em dia... Usam ainda, né. As pessoas usam. Eu acho isso legal. Era uma mecha que... A mecha hoje eu acho que mudou um pouco do que era naquela época, era costurado, né, fazia e tal. Hoje pinta um pouco mais a raiz, né, esfuma. E veio com o, né, por exemplo, você vê o... Mas isso do nome eu acho que era uma coisa muito boa a sua, né. Teve aquele americano que lançou o contour. Hoje em dia, gente, os brasileiros dão pau. Não existe coloristas mais famosos que os brasileiros. É eles que estão arrasando lá fora. São a boa por quê? Nós somos criativos. Quando eu comecei, não tinha produto não, gente. A gente usava um chamado gel do sul, que era o menino que trazia pra todo mundo, feito com gelatina transparente. E a gente fazia aqueles torcidinhos na Marie Claire, nas revistas de moda, ficavam de capotar, que era o quê? Uma base, né, cola, que tudo que você fazia, ele literalmente, ele dava volume. Eu me lembro que quando eu comecei, tinha um... A mousse veio nos anos 80, com o advento do cabelo às panteras. Antes do mousse, que foi um escândalo e a escova, a gente rolava bob e botava no secador. Eu cheguei a fazer isso também. Aí, aliás, os modelos iam pro estúdio com o cabelo enrolado, porque nos estúdios não tinha secador de cabeça. Aí veio Curly Nylon, porque Babyliss é uma marca, gente. Curly Nylon é fazer o aparelhinho que a gente faz os cachos. É que a Babyliss é um branding tão forte que as pessoas falam, ah, eu fiz um Babyliss largo. Não, eu fiz ondas com o ferrinho, com o Curly Nylon da marca Babyliss. Mas ninguém fala isso. Eu fiz um Babyliss, né? E outra coisa que é muito importante que eu vi que você fez também, nós não pulamos etapas, gente. É um curso de apenas um ano. Tem que saber cortar um chanel reto, um chanel graduado, fazer uma onda, uma onda com gel, com pinça, porque a moda é cíclica, né? E aí eu vejo que surgiu muito essa geração Z, eu tenho no salão também, com 20 aninhos, que eles são fenômenos no digital. Mas se chegar uma mulher lá fascinada pelas vídeos deles, ou reels deles, que eles fazem modelos lindos de cabelo virgem, eles não dão conta de fazer uma correção de cor. Porque pularam etapas, viraram coloristas de loire, fazem Babyliss e tacam vento. Você resolve com Babyliss, né? Babyliss e pomada. É, e não pode, eu me especializei em fazer cabelões em todas as versões, daqui do ombro até, mas se você pedir um chanel, eu vou saber cortar. Pode não ficar de capotar, mas eu sei fazer, porque eu não pulei etapas. É isso que você que está em casa, e hoje em dia é muito mais fácil do que quando eu comecei. Você paga, tem cursos grátis. As marcas de Babyliss estão cheias de tutorial ensinando a fazer. Você não entendeu, você vai, você faz de novo. Ô Marco, é que assim, você arrasou muito já logo de cara com esses negócios da viagem, que era sua obsessão, seu grande sonho de sair, né? Mas era muito menos acessível fazer uma viagem dessa, né? Tipo assim, hoje não é tão simples para todo mundo, né? Mas é muito mais fácil você pegar e fazer um curso fora comparado a antes, né? Então antes, a gente tinha muito menos cabeleireiro nesse patamar, se hoje a gente tem muito mais cabeleireiro famoso. Se você olhar assim, procurar no Instagram, você conhece às vezes um que eu não conheço, o outro conhece algum que eu não conheço. É um volume muito grande hoje, né? Porque está muito mais acessível a informação. Naquela época era o quê? Você, o Vanderlei? Na minha, é, na minha. Tipo assim, eram poucos, né, que conseguiam. Eu lembro que, assim, para a gente entender uma coleção, vinha aqueles livros da Europa, sei lá, um livro do Paul Mitchell de corte, que ficava ali na bancada do salão, que aquela coleção durava uns 10 anos para virar aquilo, não era? Ah, no mínimo uns 5 anos. E outra coisa, a gente comprava aquelas fitas cacete, você não corre para assistir aquilo, você acabava comprando e assistia 10 minutos, né? Porque, na verdade, gente, é você, hoje em dia, tá? Você falou em viagem internacional. Você vai viajar internacional quando você estiver já começando a ganhar dinheiro. Muito mais barato você vir para São Paulo, faz um curso com ele, com o Rodolfo do meu salão, que é de capotar, com o Natan, que é de capotar, com o Romeu, com o Bertolucci. Primeiro, você vai gastar em real, você vem só fazer o curso, é diferente, eu não estou indo passear, eu vou investir na minha carreira. Fica num hotel Ibis. E a gente saiu para buscar fora, o que você vai, o que a gente investe, 30, 40 mil reais para buscar fora, você com muito menos, você tem a informação, e você tem a informação ainda muito melhor do que se você for fora, porque olha que louco, você vai fazer um curso do Vidal Sassoon lá em Londres. Se você não domina muito bem uma técnica, você já não pega muito, porque é muito avançado, né? Assim, você às vezes não consegue tanto. Se você não domina um inglês também, tem um intérprete, vai pegar um pouco diferente. A hora que traz, eu já com a minha experiência, eu já converto isso para o público brasileiro e para o cabeleireiro brasileiro, porque lá a pessoa só corta o cabelo, ele pode cortar o cabelo em uma hora e meia, porque o custo de vida dele lá não é igual o nosso, você não precisa ganhar muito dinheiro para ter um alto padrão de vida. Aqui a gente precisa muito, a gente corta, pinta, lidera, faz Instagram, então um corte de uma hora e meia, eu converto em 15 minutos. Controla o que o assistente está fazendo. E lá eles marcam 3, 4 apontas por dia, você pode implorar, pelo amor de Deus, estou indo embora amanhã, meu sonho, não. Nós não, nós temos 20 clientes, se chegar alguém, ah, eu dou um jeitinho, dá uma volta, vai nos cafés e volta daqui umas 3 horas. Aí a educação que a gente oferece aqui já é adaptada para isso. E nós temos assistentes, né, que depois se tornam profissionais, lá não tem, o cabeleireiro é uma fortuna você ter um assistente. Quando você foi para o salão lá, desculpa que eu vou cortar, né, você começou na moda, e aí você entrou num salão, já entrou num grande salão de luxo? Já de luxo, foi assim. Então tinha uma trans chamada Danton, que era famosíssima, maquiava todas as capas, né, e aí ela trabalhava no Jambé, que era um salão chiquérrim, ela virou e falou, Marco Antônio, para de ser bobo, capa não dá dinheiro, você tem os dentes bonitos, aí os dentes de novo, você fala bem, vai trabalhar em salão, fica rico que nem o Fábio do Jambé. Ah, aquilo entrou na minha cabeça, no dia seguinte eu fui pedir emprego no Beca, que era o salão mais chique de São Paulo, minha amiga trabalhava lá, ai Maritian, fala com o Richard, mas será que você se acostuma, você gosta de desfile, você gosta... Nessa época você já faturava alto, como com capa? Eu já tinha uma vida melhor, né, já tinha uma vida melhor, não era, dava para pagar as minhas contas. Estava em Pirituba ainda? Não, já tinha saído, né, mano, imagina rico não, tá? E aí, cara, no dia, olha como que é o universo, é energia ruim, né? Então tá bom, você começa amanhã, o Richard me falou. Cara, eu fui no Família Mantini para comemorar com a minha amiga, que ela trabalhava lá, me colocou para falar com ele, quando eu saí, estouraram o meu carro, levaram toda a minha mala com tudo, babyliss, tesouras, eu olhei e falei, ah, você acha que o universo é assim, quando você vai dar certo, até o último minuto, tentam te puxar o tapete, né? Você tá pensando que eu vou, é, dar para passar atrás, não dou não. Fui trabalhar, um me emprestou uma tesoura, o outro me emprestou uma escova, o outro chamou o cara que lá que fazia pré-datado e eu comecei no Beca, só que eu fiz uma coisa, deu dado, que é o branding de hoje, só não tinha aquela palavra. Eu era muito famoso na moda, mas não tinha uma cliente de cadeira, eu fui de loja em loja, fórum, Zoom, Oscar Freire era o ápice, oh, eu sou o Marco Antônio da Capa da Nova, agora eu tô aqui no Beca, queria te convidar para cortar cabelo comigo, você, aí você tem que falar, né? É cortesia, você é minha convidada, senão elas têm até medo, né? De entrar nesses salões. No dia seguinte ela ia, deu o dato, e não é porque ela não estava pagando, eu cortava concentrado e com todo o amor do mundo. Aí elas mandavam as clientes poderosas, e um ano e meio existia o Gil, que você conhecia muito bem, que ocupava um andar inteiro do Beca, maravilhoso, melhor corte curto que eu já vi na vida, e aí eu fui receber um ano e meio, depois ela falou, olha, você passou a perna no Gil esse mês, e a gente sabe, história, né? que o Gil nunca mais me alcançou. Tinha a maior admiração por ele, tanto é que quando eu abri o Beca, eu convidei ele para ir trabalhar comigo, né? Porque ele é o Gil do MG, era o Gil. Eu descobri quando eu entrei no salão. É, o Gil incrível, maravilhoso, meu amigo. Então, eu não, eu, por exemplo, eu poderia pensar assim, né? Eu já estava no Beca, já comecei a ganhar dinheiro, viajar, ajudar a família, mas faltava... Você acha que você gastava muito dinheiro assim, ou você conseguia já... Nunca fui deslumbrado, que nem meus amigos. Você nunca vai me ver comprando a bolsa na Viton, indo na Gucci, não. A minha irmã sempre foi o meu ponto forte, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a comprar tijolo, apartamento que vai ficar pronto daqui a dois anos. Aí eu trabalhava tanto, quando eu vi o apartamento estava pronto, e tinha ganho 40% a mais, 50% que não há aplicação que renda isso, né? Eu fiz um podcast, é o podcast de número 6, se eu não me engano, que fala sobre isso. Eu estava falando sobre o cabeleireiro ter uma renda passiva no fundo, porque a gente é profissional autônomo, né? Então, se você não se protege, chega... Você provavelmente teve que conhecer muitos cabeleireiros que começaram da onde a gente começou, e termina exatamente onde começou. Ou pior. Não acontece isso? Ou pior. Gastam demais... Estou falando francamente, que eu vim aqui para abrir meu coração para você. A velha história se repete. Muito explorado por famílias, infelizmente, porque você tem que honrar pai e mãe. Isso é bíblico. Agora, irmão, primo, tia, se ajuda se quiser, e quando puder. Ou melhor que isso, a velha história, em vez de você dar o peixe, dá a vara e ensina a pescar. Então, sobrinhas minhas, quer uma faculdade? Eu pago para você. Mas, ó, repetir o dia, não acabou, hein? Quer uma escola de inglês? Eu pago. Se faltar, eu vou ficar sabendo. Quer um curso de natação? Que eu quero fazer um esporte? Então, eu bancava um futuro. Hoje em dia, eu tenho uma sobrinha que eu fiz assim, que está fazendo mestrado em Chicago, da Praia Grande. Aquele, né, é um lugar onde ela foi a primeira a se formar, ganhou bolsa na Unisantos e agora está em Chicago. Então, eu dei para ela um futuro, uma profissão. Não foi só com peso. Ah, eu tenho tanto dinheiro e minha sobrinha é dura. Então, toma aqui 5 mil. Não, eu dei um sentido para a vida dela. Você está entendendo? E aí, voltando a falar dos cabeleireiros, a história se repete. Gastam horrores com grife, namorados errôneos, né, essa história conhece, já vai morar junto no mês seguinte. Antigamente, separou, separou. Hoje em dia, meu filho, o cara se mata, é um puta cabeleireiro. O namorado, às vezes, não é toda essa brastempe, ficou dois anos juntos, separa, tem que dividir tudo. Então, são histórias tristes. Você pôr, o cara trabalhou e a onda passa, gente. Vai surgir, por exemplo, quando eu comecei a ver que as revistas iam acabar, estavam com os dias contados. Eu já vivi em New York, né, muito, porque a Avon era lá. O que é isso, Twitter? Vou fazer um. Então, meu Twitter tem 13 anos. O que é isso, Instagram? Ah, igual Twitter, mas com foto. Ah, vou fazer um. Então, meu Instagram tem 10 anos. E eu vejo os meus amigos, os bambambas, do meu tempo, demoraram demais para ir para o digital. São chatos. Você vê que é empresas que fazem que não é eles, sabe, que estão falando. Então, aí depois, eu fiquei doente, né, em 2005. Quando eu acordei, né, que eu reinei durante décadas, né, eu sabia, um dia as revistas vão acabar. e aí, quem gosta de mim, sempre eu vou ter minhas clientes que pagam uma bala pelo meu corte, porque dura meses, pela minha energia, um dia eu não vou ser mais o cabeleireiro das capas, mas sempre a minha história, ninguém me tira. E aí, o maior orgulho que eu tenho, Deodato, não é as capas que eu fiz, o império que eu fiz, porque dinheiro é isso, né? Você vê, na pandemia, você dorme rico e quando acabou a pandemia, eu perdi 5 milhões e pouco que eu botei dentro do salão. É grana. E aí, o que eu saquei na vida, né, dinheiro é cíclico, ele vai, ele volta, né, mas um segredo espiritual que eu revelo pra você, você tem que guardar 10% do que vem na tua mão. No mínimo, né, se você puder mais. Se puder mais, melhor ainda. Mas essa conta dos 10, por isso que o número 10 é cabalístico, todas as religiões falam sobre o dízimo, budista, islã, catolicismo, você, às vezes, você dá muito mais que isso na igreja, ou ajuda a família, ou ajuda todo mundo, e não dá pra você, que é o provedor, que trabalhou. Então, abra uma conta, deu o dato, 10% do que vem na tua mão. Tem os descontos, tem tudo, veio na tua mão 10 mil, eu vou guardar mil. E esse mil, né, esses 10% tem que ter uma consciência. Aqui, só soma. Não tiro jamais. E se um dia for pra tirar, nada que é perecível, pode, vai, vou comprar uma vaca que tá dando muita grana, a vaca, o seme da vaca. Não, a vaca pode pegar uma febre amarela e morrer. Não fala em vaca, que olha, que eu tomei um golpe com os bois aí que eu comprei, que tá no episódio do Willi Morales, aí quem quiser saber, episódio 3, se eu não me engano. Vai conhecer a história dos bois lá, que eu me dei muito mal com isso. Chega comigo, e tem gramas, e tem tudo. Então, quer dizer, você aplica esse dinheiro um dia, quando você for tirar, né, pra coisa sólida, é tijolo mesmo. Só uma dica, eu acho que eu aprendi e eu comecei a aplicar e funciona muito bem. Você faz assim, como você disse, né, você paga todo mundo e você não paga você que é o provedor. Às vezes a pessoa, né, faz isso, começa a pagar, 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 ah, o que sobrar, eu vou aplicar o que sobrar, eu vou investir, aí paga todo mundo, não sobra, ah, mês que vem eu faço isso. Fazer ao contrário, caiu o dinheiro, tirou os 10%, aplicou. O que sobra, você paga todo mundo. Se não deu pra pagar todo mundo, você vai fazer o maior esforço pra conseguir resolver aquilo, você vai dar um jeito de arrumar esse dinheiro pra pagar. Agora, se ao contrário, você pagou todo mundo e não sobra pra você, você vai falar assim, ah, eu invisto no mês que vem. Você não vai se matar pra arrumar esses 10% pra aplicar, porque é pra você e você não se importa tanto com você, se importa mais com os outros. Então faz ao contrário, tira o dinheiro, aplica, paga todas as contas, se não deu pra pagar as contas, faz o seu corre e resolve isso. Muito sábio. E outra coisa, às vezes deu, mas você ficou ali duro, né? Gente, esse mês o restaurante sinto muito, vai ser só no sábado e olhe lá. Mês que vem é outra história, melhorou um pouco, mas esses 10% é sagrado, é você se dizimar, você se pagar por ser o provedor. Esse é um grande segredo que eu aprendi nos cursos lá fora com cabalistas e eu sempre li muito. Outra coisa, infelizmente, muito triste que eu percebo na nossa profissão, convivendo com homens muito poderosos, bem-sucedidos, não existe pessoa bem-sucedida que não tenha o hábito da leitura. Gente, não precisa muito, 10 minutinhos por dia, 15, já está mais do que bom. Você vai tirar 15 minutinhos por dia, pessoas que deram certo, histórias interessantes, livros bacanas que marcaram história. E aí, porque eu mesmo me enquadro nisso, eu fiquei tão viciado, maravilhado com o Instagram porque você vê viagem, gente que se admira, lugares, hotéis, comida, restaurante, quando você vê, você está lá assim 3, 4 horas da manhã. Então, nessa pandemia, eu voltei a ler. Comecei com 10 minutos, e estou lendo 20. Para quem tinha parado, que eu era um leitor. Quando eu era um menino começando a minha vida, eu era um leitor voraz. E meu livro que eu indico para vocês aqui é A Lei do Triunfo, do Napoleon Hill. Você pode ouvir, 10 minutinhos antes de dormir. Tem um monte de espalhado no YouTube, quebrado em os capítulos mais importantes. e um outro livro que eu amei, esse mais recente, O Poder do Agora, que é uma grande sacada. A gente vive arrependido com o passado, o passado não volta atrás. Não volta mais. E preocupado com o futuro. E se eu ficar doente? E se eu for demitido? E se fulano ir embora, quebrar minhas pernas? Não. Viva o agora. De maneira que, por exemplo, eu vim aqui, aceitei fazer esse podcast, o meu universo é o deudato. É isso aqui. Eu não posso estar aqui preocupado e marquei cliente, tem que sair voando para o salão. O que está acontecendo lá fora, a gente não tem nenhum poder sobre, né? Eu desligo o celular que antes eu chegava no salão. Nossa, nem vi passar porque estava aqui no celular. Agora eu olho o mundo. Meu Deus, como é lindo o final de inverno, né? Olha a primavera, olha esse pé, olha os os grafites da Vila Madalena, que fenômeno que um cara criar uma coisa dessa. Quem que fez? Eu já quero saber, né? Se não, você... Gente, e o maior problema hoje em dia não é depressão, não é síndrome do pânico, não é ribotril, é fazer comparação com os outros nas redes sociais. Eu sou um... A comparação é a métrica da infelicidade, como se diz, né? O deudato é o deudato, cada um tem seu... Estilo, você pode se inspirar... O Marcos, olha ali no... Na questão da leitura, né? Você falou que sempre teve o hábito de ler. Sempre. A gente... Eu tô entrevistando bastante pessoas, bastante cabeleireiros, inclusive, né? Inclusive, não é só cabeleireiro que eu trago aqui, mas quando a gente começa a pegar as grandes cabeças, né? Que é pessoas que tiveram muito sucesso, né? Que chegaram onde almejavam. Tem sempre umas características em comum. E eu acho que ler é uma delas, né? E eu comecei a ler eu li o meu primeiro livro da vida com 30 anos. Eu nunca tinha lido um livro na minha vida. Acho que eu não tinha o hábito, enfim, não tive referências, né? Pra isso. Li o meu primeiro livro com 30 anos. E a partir daí, eu percebi, assim, o tanto que a minha mente expandiu, né? Quando eu coloco em prático, quanto de resultado, quanto de transformação eu tive na minha vida por conta dos livros. E eu comecei a virar um leitor assíduo. Eu leio todos os dias, que nem você falou, 15 minutos, pelo menos, assim, eu acordo às 5 da manhã, sento lá um pouquinho, leio 15 minutos. Não dá muito, nem precisa colocar uma meta de tempo. Às vezes você pode ler uma página, duas páginas pra começar, né? E aí vai criando o hábito. E o meu primeiro livro também, por sinal, foi Napoleon Hill, que foi esse que você sugeriu, foi aquele mais esperto que o diabo. Não sei se você já viu. Excelente, com a capa preta. Já li também. Excelente. Eu tive uma super transformação no meu jeito de liderar, de cuidar de equipe, de se alimentar, de ter hábitos, né? Foi muita transformação. E pelo resultado que eu tive, eu desenvolvi esse hábito. Eu falei, às vezes você nem gosta de ler, mas faz um esforço, faz um esforço, faz um esforço, e aplica o que lê também, porque só lê, não adianta, né? Você lê, acabou, vai, vai virar naquela, eles chamam de obesidade intelectual, né? Você tem muita informação na cabeça e não aplica. Então é ler e aplica, vai ver que tem um resultado, aí você vai começar a fazer. Porque às vezes eu posso falar, eu nem gosto de ler, mas eu gosto do que ler me proporciona. Total. Né? Total. E aí você chega uma hora que você entra naquilo lá, você não, você quer dizer, meu Deus do céu, como pode ter uma cabeça tão brilhante, né? Porque eu nunca pensei nisso. Exatamente. E é uma coisinha desse tamanho que faz a diferença. Que vira o jogo, né? Do que está acontecendo ali com você. Outra coisa que você já faz, prepare-se para ser um milionário, ele tem talento, gente. Ele acorda cedo. As pessoas bem-sucedidas acorda entre quatro e meia e cinco da manhã, né? E agora eu estou vendo muito, eu estou tendo um caminho, as pessoas muito preocupadas com o bem-estar, pá, pá, pá. Ok, ótimo. Mas, gente, não tem segredo. Quantas horas você passa por dia no salão? Umas doze. É muita coisa. É o que eu passei a vida inteira. Doze horas. Mas não tem segredo, gente. É trabalho. Aí se quer curtir mais a família, ou se quer malhar, ou se quer ler, tem que acordar um pouco mais cedo. O corpo acostuma, gente. Ah, você acorda mais cedo, porque senão você não vai, não consegue fazer essas coisas. Ah, treinar, eu não sei o quê, né? E eu falo assim também, não tem, não existe equilíbrio, né? Quando você está dando foco de alguma coisa. Eu falo que é equilíbrio no longo prazo. Porque ver essas blogueiras, assim, a pessoa tem uma vida super saudável, um corpo maravilhoso, está sempre com os amigos, sempre com a família, bem sucedido na carreira, faz o yoga, ganha muito dinheiro. É uma coisa que a pessoa mostra no Instagram, mas é o que está acontecendo lá atrás. Às vezes, muitas vezes, não é isso, né? Por exemplo, se você foca muito na carreira, muito, 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 você acaba, às vezes, tendo, que nem você teve, problema de saúde, tem problema de cabeça, você vai ficando meio maluco. Se você foca muito no seu corpo, você, às vezes, abre mão um pouquinho do social, porque você não consegue, você não pode dormir tarde, porque você saiu para beber, e se você beber, você vai impactar num resultado negativo no seu corpo, não é verdade? E se você é muito social, você sai com seus amigos todo dia, você não vai acordar cedo para ir treinar no outro dia, né? Você vai focando um pouquinho em cada um, né? Ou você é um mala, quantas vezes aconteceu, né? Eu convidava uma pessoa para jantar, para tomar um drink no Copacabana Palace, a pessoa obcecada com o corpo, não come, só uma saladinha, não pede um drink, que a gente me poupe, sabe? Esse dia nunca mais voltará. Então, seja feliz hoje, não estou falando para sair todo dia, comer feijoada todo dia, mas se sai para jantar, a pessoa abre um shake, na hora, não vai ser todo de dieta, que o carnaval está aí, que o réveillon está aí. Gente, não pode, né? Tem que ter discernimento, é a grande sacada, né? E outra coisa também que eu vejo muito, é importante eu falar isso, sonho é sonho. Quando a pessoa fala para mim, tem um sonho, não tem mais nem argumento, né? Eu vejo muitos cabeleireiros que sonham em ter seu próprio salão. Ok, maravilha, ter o nome na placa, né? Mas, gente, prepare-se para, senão vai ter mais a vida de antes, né? Por exemplo, um cabeleireiro bacana, bom, ele vai ganhar muito mais do que o dono do salão, sem ter preocupações, eu percebo muito isso, mas eu respeito, porque quando você vai ver no frigir dos ovos, né? É um aluguel absurdo, são os impostos, mas você tem aquela, o meu salão é gigante, hoje em dia os salões são menores, pequenos, luxuosos, mas é um lugar que é minha vida, é meu salão. Marco, aqui é uma, eu gostei, né, que você entrou nesse tema, mas eu acho que assim, às vezes uma coisa, você entra nessa, às vezes por conta, sei lá, talvez do desafio, né? Eu estava pensando aqui, você se destacou muito fazendo capa, pô, ficou bem sucedido, e aí você entrou para o salão, e você foi muito bem sucedido no salão, num período muito curto, muito rápido, né? Você se deu muito bem, né? Exato. E aí você fecha grandes negócios com grandes marcas, você fecha os contratos milionários com grandes marcas, e aí você, de repente, você tem uma marca do seu próprio produto, lá, a Mab, você tem linha de, é home care, né, que tem para cliente, tem para profissional também, não tem? Para profissional e home care. Para profissional e home care. E aí você tem o salão, de repente, talvez, eu entendo que assim, você entrou lá como cabeleireiro no salão, você se deu muito bem, a hora que você começa indo na Oscar Freire, entrando numa loja, numa loja, numa loja, é aquela coisa de você estar carregando uma pedra muito pesada, pesada, fazendo um esforço, um esforço, um esforço, um esforço para crescer, crescer, crescer. E aí você faz esse esforço, só que chega uma hora que essa pedra fica leve, você não concorda? Tipo assim, virou o natural, virou o seu normal, o seu normal, e você precisa de um desafio novo. E aí você cresce, aí você vem e, meu, eu preciso de uma coisa mais fácil, porque isso aqui já está fácil para mim, isso aqui já está rodando sem eu fazer tudo isso, né, eu estou vindo só naturalmente e já está acontecendo, naturalmente, entre aspas, porque você fez todo aquele esforço. Aí você, pô, abre a marca do seu, olha lá, a MAB provavelmente deve ter dado muito trabalho no começo, muito gasto, muito gasto, muito trabalho, muita dedicação, até acontecer e virar um negócio que às vezes vai rodando sozinho, óbvio, não precisa de você. Só colocando grana, porque a marca não é conhecida ainda, você compete com os grandes. Você sempre busca assim um desafio? Sempre tem um desafio, porque a vida sem desafio não tem graça, né, então sempre tem alguma coisa a mais, né, então por exemplo, e nesse meio tempo a vida vai te pregando umas peças. E é só mais uma pergunta aqui, né, vê se você me fala se faz sentido isso ou não, porque chega uma hora que quando você ganha muito dinheiro, uma quantidade de dinheiro, né, bem relevante, depois chega numa hora que você ganha muito mais daquilo, a sua vida não muda tanto, na verdade, acaba não sendo mais tanto pelo dinheiro, porque se você ganhar muito mais dinheiro do que aquilo, às vezes você vai continuar morando na mesma casa, porque você ganha, você gosta daquela casa, você não quer às vezes trocar de carro, pegar um carro muito mais, machuoso, você consegue, se você ganhar 10 milhões a mais ou não, você consegue viajar para os mesmos lugares, não é isso? Eu já fui tanto para Nova York em 30 anos, mais de 100 vezes, para mim não tem, sabe a minha graça agora? É levar alguém e mostrar o que eu conheço, né, cabeleireiro, já levei grupos, explicando, né, como um americano, pá, 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 eu, ou família, e muitas vezes também se esquece de perguntar, uma vez eu queria levar minha irmã para Nova York, era um desejo meu, conseguir, tirou o visto, ficando um puto hotel no PR, e chegou lá, ela não esboçava nenhuma reação, estava gostando, mas não era aquela reação, uau, estou em Nova York, eu só esqueci de perguntar qual era o desejo dela, talvez se eu levasse ela para Fortaleza, ela estaria muito mais feliz, porque ela gosta de praia, de sol, então, o que é sonho meu, não é do outro, sabe, cada um tem um sonho, é respeitar a tua opinião, né, que nem ontem nas eleições, e, sabe, respeito ao próximo, e assim tem que ser na vida também, agora, hoje em dia, o que mudou, que está muito mais fácil, internet, está tudo lá, né, vim para São Paulo, os grandes formadores de opinião, tirou São Paulo, gente, só tem um lugar onde tem cara bom agora, na tesoura, Coreia, tá, os brasileiros são melhor que os americanos de Los Angeles, os brasileiros são melhor que os russos, Turquia é uma fonte boa de coloristas, tá, não vive um bom momento econômico, mas são muito talentosos os coloristas turcos, né, mas o Brasil está com tudo, gente, se você vir para São Paulo, um museu, você é aberto, você aprende com o Deodato, aprende com os meninos, né, sai daqui repaginado, em dois dias, é diferente, eu vou vir para São Paulo para passear, não, eu vou investir na minha carreira, é só dois dias, chega um dia antes para estar descansado, faço curso, e volto no outro dia, é investimento na tua carreira, outro investimento, melhor smartphone do mundo, hoje em dia, é teu trabalho, sabe, ah, mas eu não sei fazer foto igual Deodato, igual você, né, igual fulano, eu também não sabia, gente, é o dia a dia, é a repetição, e tem dia que você está naquele movuca de salão, o cabelo ficou bonito, a mulher já passou horas, e quer pagar, e quer ir embora, você faz dois cliques dela, no dia o que eu tenho é hoje, aquela velha história, antes feito, que o perfeito, a próxima vez, terça-feira está tranquilo, vem uma modelolinta, aí você faz 500 cliques, cada dia é um dia, e tem que ser feito, né, tem que ser feito, é isso que você falou, antes feito do que perfeito, e quantidade é melhor do que qualidade, tá, se você quer esperar, você fazer aquela coisa incrível, ah, você vai deixar para amanhã, você vai, tirou três fotos lá, ah, não gostei, vou passar, ah, tirou, você tem que fazer, e postar, fazer, e postar, fazer, e postar, só assim você vai conseguir comparar, porque vamos supor que você postou, 30 dias, todos os dias, você postou, e num outro cenário, passou esses 30 dias, e você postou, duas vezes, você vai, você, quando você posta 30, você consegue olhar para trás, você fala assim, olha, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, isso aqui, ah, essa legenda funcionou muito bem, ah, não, essa sem legenda, a foto chamou mais atenção, ah, esse aqui, o fundo dessa foto não deu certo, no mês que vem, você vai conseguir ter um resultado muito melhor, porque você tem 30 fontes para comparar, se você postou só duas, e as duas não deram bom, você não sabe o que você pode fazer de bom ainda para melhorar, então faz muito, é melhor do que bom, porque aí você vai chegar no bom muito mais rápido, faz sentido? E faz sentido também você repetir foto lá atrás, que fizeram sucesso, todo mundo segue muita gente, esquece isso que você já postou, e a gente ganha seguidores novos todos os dias, eles não viram, e perde também, e perde também, e perde, né, e então não tem essa, perdeu o medo, gente, a linha tênue, que, os bem-sucedidos dos medíocres, é que os bem-sucedidos, não tem medo de arriscar, eu já era um cabeleiro, eu ganhava uma nota no beca, por ser dono de salão, ter sócios, se eu tivesse medo, eu não teria o MG, então sempre, não tenham medo de dar o primeiro passo, ah, eu estou agora, a gente tem medo, acabou de, né, queria investir num micromiste, numa cadeira nova, gente, meta as caras, vai, vai no banco, pega a grana, sabe, vê um juro mais barato, você vai pagar, você vai conseguir, não tenha medo, desde que você confie no seu poder, você sabe que você faz uma coisa bacana, é isso. E que você vai dar duro, que não vai acontecer sozinho, né, falar assim, vou jogar pro universo, vou investir aqui, que o universo vai me entregar, ninguém consegue fazer nada sozinho, né, hoje em dia, o que chama de collab, é a maior história da vida, né, eu olhando lá pra trás, né, eu tive um, Awakening, eu ia pra Nova York, primeira viagem, eu via lá, cabeleireiro master, júnior, director, colorist, nossa, que chique, no Brasil a gente chamava de tinturista, aí quando eu voltei, eu já falei, eu quero um colorista, né, então já comecei, é, passar, né, por quem era fera, eu ia fazer uma mecha, choquei, eu tava ainda, deslanchando, mas se tem um bom, por que que eu não posso acoplar, sempre, é que nem hoje em dia, você vê, né gente, agústico, adidas, é tudo, ninguém faz, nada sozinho, eu não seria o Marco Antônio, se não fosse, minha equipe, e todos que passaram por lá, né, Deus decidiu escrever o A Beleza da Vida, A Beleza da Vida não fui eu, eu escondia que eu tinha câncer, por quê? Eu tinha um contrato milionário com a Avon, eu tinha medo de perder clientes, elas por preconceito ir embora, então eu escondia, eu inventava, ah, eu fiz promessa porque meu pai tava internado, e tava mesmo. Eu lembro, a gente ouvia, cada história que as pessoas inventavam, cada um tentava deduzir, né, aí eu postava a foto, eu tava bombadinho, nossa, com a Anitta, aí já começou, os mesmos que te amam, nas redes sociais, aí tá engraçado, tá meio, a cor tá diferente, essa careca não é de máquina, deve tá doente, você imagina, você que é amado, e aí já começa alguém a espinar, falar, tá doente, tá com câncer, o povo fala mesmo, se você não tiver estrutura, aí eu sumi, chegou uma hora, uma hora que, cai a sobrancelha, cai o cabelo, você fica verde, um ET, e só voltei depois de meses, curado, 40 quilos mais magros, e sem andar. um dia, depois de um mês, eu fui fazer um jantar, no Bela Cinta, de gratidão, para os meus médicos, uma mesa, com umas 10 pessoas, eu fiquei tão feliz, de encontrar com eles, e eu magro, caveira, eu postei a foto, e, continuei jantando, quando eu cheguei em casa, o que que é isso, 50 mil comentários, guerreiro, você vai sair dessa, né, e, tocou o telefone, uma hora da manhã, o diretor de redação da Veja, Marco Antônio, você pode impactar, tantas vidas, você tem muitas coisas, para falar, e eu que não sou bobo, brinquei com ele, vai ser capa, ele, claro, eu vou derrubar, uma capa, sobre, o tráfico, de helicópteros, em São Paulo, você fotografa, amanhã, e dá entrevista, depois de amanhã, quinta-feira à noite, a capa, já está na gráfica, falei para minha mãe, não filho, não faz isso não, mas eu abri o olho, minha intuição, vou falar, não para o ego, porque ninguém tem ego, de contar que teve câncer, né, e sim, para impactar vidas, com a minha história, aí foi um sucesso, tão tremendo, quando você na capa da vejinha, que teve milhões, de comentários, aí abriu, falou, temos que fazer, tua biografia, começando amanhã, eu falei, você está louco, eu fiz tanta quimioterapia, eu nem lembro, o que eu comi, não, isso é com o repórter, vai fazer o João Batista, que é brilhante, você só tem que sentar com ele, duas, três vezes por semana, falei, olha, eu vou sentar, mas não sei se eu vou lembrar, aí quando você aceita, falar, né, uma pessoa te biografar também, espere que venha por aí, eles vão a fundo mesmo, tudo, e um pouco mais, né, mas eu não me arrependo, absolutamente de nada, foram quantas publicações já? Do livro? É, já está na quarta edição, e aí, o livro, 50 milhões, né, é, e aí que acontece, ele até hoje, ele, eu mando eu editar, porque abriu, né, passou por esses problemas todos, e porque eu ainda palestro, no final da palestra, eu autografo os livros, né, uma forma dele nunca morrer, e vende no salão e na Amazon, que é o maior canal, e a renda sempre eu estou dando, é um propósito que eu fiz, né, com, com Deus, que eu tive a, a sorte, eu sou o único sobrevivente, da máquina ECMO, pra você imaginar, aquela máquina que o, o, Paulo Gustavo, né, infelizmente não teve essa sorte, eu fui o primeiro sobrevivente, dessa máquina, que é quando não tem mais o que fazer, põe na ECMO, aí eu ressuscitei. Nossa, bom demais, eu, eu, foi, foi uma, eu botei umas pautas aqui, que nem precisou, seguir, né, você, só, uma dúvida, né, você falou, né, das palestras, né, e, você falou que você não chegou a estudar, pra fazer isso, pra falar, pra... Não, essa história é boa, eu tinha medo de palestrar, porque eu tinha que arrasar, que tinha que ser brilhante, a mania da perfeição, aí chegou um amigo meu, que é um puta economista da Forbes, Marcantolo, eu não entendo que você tem esse medo, você fala tão bem, cara, palestrar nada mais é, que contar tua história, em 45 a 50 minutos, se não fica chato, você vai andar no palco, né, infelizmente eu não posso, que ainda faço sentado, né, e encara tua audiência, e seja você, se der, no meio da palestra, conta uma piada, né, o povo começa a dar risada, já dá um novo respiro, pra continuar a outra metade da palestra, aí eu, é isso, já aceitei fazer a primeira no Senac, 750 pessoas, quando eu fiquei sabendo, eu literalmente me caguei inteiro, liguei pro amigo meu, um bam, 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 um coach, qual o problema? quem faz pra sete pessoas, faz pra sete mil, conta a tua, e aí, o que eu aprendi hoje em dia, você tenta uma história pra contar, você tem a sua, todo mundo é um storytelling, tem uma história pra contar, impactar vidas, eu não queria ter tido câncer, claro que não, mas eu tive, e a vida me deu um limão, eu não nasci pra ficar amargo, fiz uma puta limonada, me transformei num palestrante internacional, ganho dinheiro, faço de graça, quando é hospitais, vítimas do câncer, HIV, doenças graves, ex-pacientes, e aprendi, e voltei a cortar cabelo, que é meu dom, né, hoje em dia, vou pro salão, né, não quero mais aquele ritmo de antes de 20 anos, que a mulher falava comigo, eu tinha 10 esperando, eu nem sabia, ah, é verdade, aham, aham, hoje em dia, não, né, eu paro, eu quero ouvir, só encontro com você na rua, antes eu pulava pra outra calçada, não tenho tempo não, já tenho 10 me esperando, agora eu paro, de repente o universo tem uma mensagem pra mim, através de você, de você, mas isso a gente só tomando as porradas da vida, pra aprender, né, isso aí não adianta ensinar, isso aí a gente só aprende quando passa, sabe, não adianta, e, o último recado que eu dou pra vocês, escrevam a carta, a lápis, onde vocês querem estar, daqui um ano, daqui 3, daqui 5, daqui 10, detalhadamente, que é um apartamento, que tamanho, que cor, que andar, que bairro, né, quer conhecer uma pessoa bacana, uma alma gêmea, coloque detalhes, dessa pessoa, imagina, você adora viajar, Marcos, dá o seu, o seu exemplo aí, pra completar, que é exatamente esse do apartamento aí, como que rolou? Ah, o do apartamento era uma boa, eu passava, morava em Pirituba, e passava pra ir trabalhar na rua Pacaembu, e esse prédio construindo enorme, de tijolinho aparente, né, aí eu falava pros meus amigos do lado, né, eu vou morar aqui, aham, tá bom, vai mesmo, passou um tempo, me tornei o Marco Antônio, era um apartamento de um por andar, 600 metros, gigantesco, e aí eu via muito falar, o Raim mora aqui, o jogador Raim mora aqui, e eu no ônibus, lotado, às vezes sentado, às vezes em pé, um dia eu já era o Marco Antônio, já trabalhava no Beca, comprei o primeiro loft na Lorena, no Buxicho, primeiro loft, pequeno, mas chiquérrimo, duplex, na Lorena, com a Rua da Consolação, ali onde é o ponte dos gays, da famosa pão de queijo, do que lobo, domingo, a feira ali é um sucesso, o pastel só tem, os gays mais lindos do mundo, eu ia morar na esquina das esquinas, me vira, a corretora Marco Antônio, tem um apartamento, eu entrei lá dentro, eu vi você, você tá louco, eu vou mudar no meu loft, Marco Antônio, eu passo de carro, me dê, por favor, eu te tiro do salão, 15 minutos, você vai cair duro, quando você chegar lá, quando foi chegando, você tá brincando, tô arrepiado, esse apartamento, eu passo aqui em frente, a vida inteira, quando tô aqui, pá pá pá, não era aquele tijolão, não tinha nem celular, quando abriu a porta, o Raí, com aquele sorriso, eu entrei no apartamento, falei, imagina, aqui é muito, exatamente o apartamento, que você passava, é muito, o prédio sim, e eu ouvia falar, aqui moro o Raí, falei, cara, eu amei, mas eu posso te pagar, o que eu moro, que é um por andar, nas perdiz, te dá, esse, primeiro loft, né, imagina você agora solteiro, vai morar, ali no primeiro loft, do Brasil, e o restante, em tantas vezes, ah, não dá, preciso de grana, tô me separando, ok, dormia, e sonhava, com aquele apartamento, um dia, passou 40 dias, falei, ah, não tinha que ser meu, né, toca o telefone, o Raí, Marcão, vamos bater o martelo amanhã, então, quer dizer, o apartamento, que eu passava em frente, outro exemplo, já tinha tudo, já era o Marco Antônio, eu era, detesto essa palavra, famoso, poderoso, poderoso é Deus, já era o cabineiro mais conhecido, do país, só faltava, a capa da vejinha, que que essa porra, nunca me chamou, eu sou a cara de São Paulo, escrevi na carta, eu saí, no passado, como se tivesse, acontecido, o cérebro é burro, não entende, é igual computador, é o que você processa, é o que você coloca, eu saí, na capa, da vejinha, um dia, reclamando, para minha mãe, de renite, você compra muito livro, é muito livro, nas estantes, tira o livro, é muito livro, tirei os livros, e a bíblia, pá, cai a carta, até me arrepia, eu abro a carta, que eu tinha escrito, aí, estava lá, vou sair, na capa, da vejinha, me arrepia, de jaqueta, estou arrepiado, eu, na capa, da vejinha, com a sicarele, que é a casaca, o fenômeno, de um lado, e do outro lado, a galisteu, mero acessório, a capa, era sobre, mim, corto, bajulo, e apareço, ele fez, um império, afagando, egos, e criando, loirices, que era eu, na época, quando eu ganhei, meu primeiro milhão, escrito, na carta, esses foram, os meus, dois maiores, exemplos, de que, quando você, tem uma coisa, e foca, naquilo, e escreve, só que, é no tempo, de Deus, tá gente, não adianta, até dezembro, agora, não adianta, você pode, até conhecer, tomar uma gêmea, até dezembro, mas não é melhor, mas a vida, acho que sabe, melhor, às vezes, o momento, do que você mesmo, se vem no momento errado, eu tenho um exemplo aqui, que até, involuntariamente, essa coisa acontece, eu, quando era novinho, frequentava muito a rua Augusta ali, e antigamente, você vai lembrar, ela, hoje ela tem quatro faixas, duas para subir, duas para descer, antes era só uma para subir, uma para descer, e era vagas de carro, parava carros ali, e era sempre fervendo, sempre lotado, nunca tinha uma vaga, e se eu chegasse lá, onze da noite, meia noite, duas da manhã, quatro da manhã, toda vez tinha uma vaga, exatamente no mesmo lugar, onde eu parava meu carro, eu parava meu carro ali, na esquina da dona Antônia de Queiroz, com a, com a Augusta, parava ali, toda vez, eu chegava, qualquer horário, podia estar transbordando na rua de carro, tinha uma vaga ali, e eu parava meu carro, eu peguei, era, era, naquele pedaço não existia nada, só era uma placa, e eu, eu tinha uma banca de jornal ali, aí eu tatuei aqui no meu braço, com uma caveirinha, no outro tem uma caveirinha aqui, ela tá, fumando um baseadinho aqui, dando um, um isquizinho aqui, levando a outra pro podre, e aqui a plaquinha, né, rua Augusta, com a dona Antônia de Queiroz, tatuei aqui, isso há muitos anos atrás, e eu gostava, eu queria muito morar, né, naquela rua, já procurei apartamentos lá, naquela época eu não, não tinha um salário muito bom, não ganhava muito bem, não podia morar lá, morava na Zona Norte, não podia morar lá, enfim, e agora eu, né, adulto, moro, moro lá chegando, outro dia eu tava chegando de moto, entrei na minha rua, eu já morava lá, nem tinha me tocado, quando eu escolhi aquele apartamento, eu olho na placa lá, eu falei, ué, Augusta com a dona Antônia de Queiroz, eu olhei pro meu braço, tava tatuado aqui, nem existia esse prédio, esse prédio foi construído depois, e eu morei lá, quando eu fechei o contrato lá, entrei, nem me dei conta, me dei conta depois que eu já tava morando, falei, nossa, eu não poderia ter escrito aqui, Beverly Hills, alguma outra coisa, mas enfim, e eu acho que assim, a vida me entregou isso, esse meu desejo que eu tinha, que nem foi esse o plano, foi involuntário, né, me entregou isso num momento muito certo, porque eu penso, se eu tivesse morado lá, quando eu queria, provavelmente eu tinha me dado muito, não sei, porque eu não vivi isso, mas eu acredito que eu me daria mal, porque naquela época eu saía muito, eu bebia muito, tomava droga, ficava louco, vivia, se eu vivesse ali, com meus 20 anos, 21 anos, eu ia estar daquele jeito, entendeu? Então eu fiquei lá na Zona Norte, mudou, e agora eu mais adulto, é, agora eu mais adulto, hoje eu fico até incomodado lá, tô querendo mudar, fico até incomodado com aquilo, fluxo, com aquela coisa que eu amava, naquela época, então a vida me entregou, não no momento que eu queria, e foi muito bom isso, porque se viesse no meu momento, seria babado. No tempo, literalmente, de Deus, eu não mudaria nada da minha vida, nem o câncer, gente, porque hoje em dia, né, eu ganhei outra dimensão da vida, do que importa realmente, né, porque quando eu tava lá entubado, eu tinha uma sede mortal, e eles pingavam com o gás e gotinhas, no canto da minha boca, pra não ir pro pulmão, eu daria tudo que eu conquistei, por um copo d'água gelada com limão, aí, e quando você tá lá num leito, que nem eu tava, entubado, internado, você não pensa em Nova York, eu pensava só uma coisa, tomar sol, que eu adoro andar naquele sol mesmo, Copacabana, eu pensava em comer um acarajé, um pastel, né, em frente de estádios do Pacaembu, e eu pensava, eu entrando no salão, né, como eu entrava antes, sempre dando meu sorriso, com o perfume forte, engraçado, nessas horas, não é nada material, tá, é o que se ama, o que te dá prazer, de verdade, e nessa coisa de, ah, eu lutei tanto por isso, lutei tanto por isso, eu não tinha um domingo livre, durante 20 anos, eu esqueci o prazer, de sentar em volta de uma macarronada, com a família, dar risada, hoje em dia, eu dou um valor pra isso, né, e as coisas vão mudando, eu sempre quis ter um apartamento, no prédio da Narcisa, que ia estar do lado do Copa, e minha vida não ia mudar, eu ia na piscina e tomar café no hotel, nunca tinha apartamento lá pra vender, na pandemia apareceram cinco, e aí já tinha acontecido isso comigo, não quero mais, algema de ouro, aluguel, aluguel não, é condomínio, empregada que eu não conheço ninguém, é no Rio de Janeiro, corroído pela Marisias, tudo, eu gosto de ficar em hotel, sabe, então, não quero mais, morar, tinha um apartamento aqui, um duplex lindo, em cima do spot, nunca durme lá, porque era tanto trabalho, não, imagina, vou em casa, já tá, já tá pronto, amanhã acordo cedo, salão lotado, vou pra academia, assim, passaram sete anos, eu tinha pena de alugar, pena de vender, por causa do visual, e algemas de ouro, graças a Deus, eu tomei, a iniciativa e vendi, pelo preço que eu queria, antes da pandemia, 15 dias depois, eu não teria vendido mais, porque tudo mudou, no país, no mundo, né, bom demais, é, se por, se por um acaso, né, acho que, deu aqui, né, pelo menos da minha parte, se por um acaso, alguém não conhece o Marco Antônio de Biage, que eu acho impossível, como que eles te encontram nas redes sociais? Ah, eu me viajo com dois dias, e aí, me segue lá, que eu posto, não só cabelo, posto cabelo, maquiagem, unha, mas também posto, né, onde eu viajo, onde eu estou, lá, onde eu como, nossa, eu amo lá, mim, e aí, faz muito sucesso, meus stories, né, me segue lá, eu amo, faz umas lives, né, ah, fiz muitas lives na pandemia, a primeira, mais de cem, aí fazia médicos, todas as áreas, estudava, para saber o que ia perguntar, a vida deles, porque não era o nosso universo, né, na segunda, lockdown, já fiquei preguiçosa, porque tinha feito, mais uma que eu faço, é o rolezinho em sampa, esse eu vejo, faz no carro, no carro, mostrando os lugares que eu amo, né, tem uma que faço, que faz o maior sucesso, que é look de rica, gastando pouco, quando eu entro numa farmácia, ou no mercado bacana, e encho uma cestinha com 300 reais, que dá, ou melhor pastel, e aí também mostro, lógico, o Copacabana Palace, as minhas viagens, que a vida é isso, você não pode ser, nem só pastel, e nem só caviar, o grande barato da vida, é você trafegar, né, Experienciar, Experienciar tudo, e aproveitando aqui a questão, da educação, esse episódio que sai dia 17, então a gente ainda está com inscrições abertas, para a Turma Corta Bonito, que a gente falando de experiência, eu falo que não é, nem uma classe de educação, é uma, é realmente uma experiência educacional, o meu método de educação, acho que a gente sai um pouquinho do convencional, então eu crio todo um, um ambiente, uma experiência, é, de imersão um pouco mais, diferente, né, do que é o convencional, é muito divertido o curso, tá, não é só técnica, né, muita técnica sim, mas, uma experiência muito, muito agradável e divertida, que eu convido você, inclusive, a assistir, não só com um olhar de cabeleireiro, mas com um olhar de, de produtor, talvez, porque você pega ali, se você olha de uma visão um pouco mais macro, você acaba levando conteúdo de, você muda o seu, o seu tratar da cliente, você muda o seu comportamento, você muda até na sua vida pessoal, porque querendo ou não, a gente é uma, uma, uma coisa só, né, então, eu convido você a participar do Corta Bonito, que é uma imersão em corte, a gente verticaliza, realmente falando só do tema de corte, só que se você olha por uma lente mais abrangente, você leva muito mais, conteúdo ali, em relação à experiência total, eu vou deixar o link aí, no, na descrição, e se você não encontrar também, me procura lá no, Instagram, arroba, gunderline deudato, na minha bio, tem lá o, o link para você fazer a inscrição no curso, você vai ter muito conteúdo aí, que vai realmente, transformar a sua vida, muito obrigado, eu amei, estar com você. Adorei estar aqui, eu já te seguia nas redes, era teu fã, que te conheci recentemente lá no, no salão, né, às vezes você ia lá ver, o Nathan, mas nunca paramos para conversar, sempre ocupado, né, eu adorei estar aqui, quando sair, me mande o link, vou te mandar, vamos esperar, vai ser, segredo, corte, aprender um corte com ele, com qualquer pessoa na vida, no dia seguinte, já põe em prática, corta, recepcionista, assistente, melhor amiga, modelo, faça, repetição, é a minha dica, obrigado, beijo cabeleireiro, amo vocês,